Olá amigos, olá amigas do canal Elisalves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento, morre o jogador de letário, principalmente para o estado do meu Ceará, Ed Montenegro, aos 77 anos de idade. É o autor do primeiro histórico do Castelão, que é o estádio belíssimo, né? Da capital do estado do meu Ceará, Fortaleza, Castelão. Ele cresceu aos 7 anos de idade. Faleceu na madrugada, este dia 7 de dezembro de 2023, o ex-jogador Erandi Pereira Montenegro, autor do primeiro gol da história do Castelão, Erandi marcou os 22 minutos do segundo tempo na partida entre Ceará e Vitória, no dia 18 de novembro de 1973. O Vovô venceu aquele jogo por 1 a 0. Pelo Tricolor, foi campeão também e artilheiro no Campeonato Cearense de 1969, além de estar no elenco do vice-campeão brasileiro em 1969. Pelo Vozão, foi campeão cearense em 1972 e 1975. Erandi começou sua carreira no futebol nas categorias de base do Campinense. Depois passou por outros clubes como Santa Cruz, Central de Caruaru, Belvasco da Gama e até pelo futebol europeu, pelo Porto de Portugal. No futebol cearense, deixou sua marca no Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Como treinador, comandou o Ferroviário, Fortaleza e o Ceará, o Icasa, o Limoeiro, entre outros times pelo Nordeste. Então noticiamos o oferecimento do lendário jogador, principalmente no estado do Ceará, Erandi Montenegro, que faleceu em 77 anos de idade e lutava contra um câncer. Mais uma vez agradecendo o Bruno Madeira, direto da redação do Rio de Janeiro, para o canal Elisal, o seu canal de homenagens.